Olá a todos! O Dia Mundial dos Avós celebra-se já no dia 26 de julho. É uma data tão importante para tantos de nós, por tudo aquilo que eles representam ou já representaram nas nossas vidas. Quantos é que ainda falam da comida da avó de coração cheio? Uma comida de conforto, cheia de amor? Pois bem, este ano, em homenagem aos avós, eu vou lançar-vos um desafio. Abram os velhinhos livros de cozinha dos avós. Escolham a receita que mais identificam com os vossos avós. Pode ser doce, pode ser salgada. Enviem-me para o mail info.claradesousa.pt entre 26 e 31 de julho e eu própria irei fazer a escolha da receita vencedora. Irei replicá-la, irei partilhá-la em todas as minhas plataformas online, no site, no Facebook, no Instagram, no Pinterest, com o vosso nome, com o nome da avó ou do avô. E além disso, terei todo o prazer em oferecer ao vencedor o meu livro Best Of, a minha cozinha, e vai autografado. Portanto, vejam aqui em cima, na descrição, os passos que tenho de seguir, que eu aqui fico, a aguardar por essas receitas tão especiais. Um grande beijinho para todos. E aí E aí Obrigado.